E que Rural Summit aconteceu ontem, um projeto muito importante para ajudar aí o povo do campo, o povo da roça e, claro, o povo da cidade também. E nesse último tema foi bastante importante que é para falar sobre o agronegócio, a venda, Brasil, comércio interior, exterior. Vamos ver a reportagem? Vem comigo, aqui ó, no Balanço Geral. Em discussão, o mercado nacional e internacional para a produção de alimentos e as oportunidades para o Brasil e o Paraná neste negócio. Para o jornalista e apresentador do programa RIC Rural, Sérgio Mendes, as perspectivas do agronegócio são favoráveis. O Brasil, ele tem uma oportunidade única, como a gente perguntou, se ele está preparado para crescer, se ele está preparado para demandar alimentos, se ele está preparado para fornecer cada vez mais alimentos para o mundo, todos foram uma só voz, estamos preparados. Nós precisamos de políticas públicas. Quais são? Logística. Precisamos escoar os alimentos de uma forma menos custosa. A gente precisa colocar o produto do oeste do estado, do norte do estado, do noroeste do estado, de uma forma muito mais barata até o porto. Para isso é a ferrovia que todo mundo está falando ali. O assunto, considerado estratégico para a economia brasileira, foi debatido em mais um encontro do RIC Rural Summit, por especialistas, como o diretor comercial da Coamo, Rogério Tranim de Melo. Isso é uma grande oportunidade para o Brasil. São momentos como esse que abrem mercados. Então, a própria China está conversando com o nosso Ministério da Agricultura para liberar o transportamento para a China e também abrir o mercado para a carne. Se você rompe essa barreira, fica tudo mais fácil. Quem também falou sobre as oportunidades no mercado de commodities foi o diretor-presidente da Copavel, Dilvo Groli. Para ele, é possível sim expandir a produção no campo, aliada à proteção ao meio ambiente. E é isso que nós temos que vender no exterior. Nós não somos devastadores. Nós temos 66% do país preservado. Repetindo, não somos devastadores. Nós temos 66% do Brasil preservado. Ou na Mata Amazônica, ou nas reservas florestais do Brasil, ou dentro dos nossos hospedais rurais. Mesmo desses 66%, nós estamos produzindo só 66% preservados. No total do Brasil, nós estamos plantando em 8. Temos lá 20% em pastagem. Podemos deixar 12% em pastagem e trazer mais 8% para a agricultura. Então, se hoje nós produzimos no Brasil 260, 265 milhões de toneladas, a hora que nós trazemos mais da área da pastagem para a agricultura, nós vamos passar dos 500 milhões de toneladas. Para o superintendente da Organização das Cooperativas do Paraná, a OCEPAR, o sistema cooperativo paranaense tem uma participação importante nas exportações dos produtos agrícolas brasileiros. Um trabalho conjunto aí para levar tecnologia, para agregar valor, receber a safra, industrializar e entregar lá na China, no Japão, Coreia, Tailândia, Estados Unidos, onde quer que seja. Então, realmente, é um modelo que trouxe aí o cooperativismo, nossos produtores rurais, produtoras, empreendedores, e com essa inovação, com essa visão de mercado que as nossas lideranças têm, nossos dirigentes. Essa foi a última edição de 2020 do RIC Rural Summit. Ao todo, foram quatro encontros, todos virtuais, que se transformaram num grande fórum para debater o agronegócio. Nós abordamos a mulher no agronegócio, a gente abordou o tema sustentabilidade, preservação da água e do solo e agora de mercado. Quer dizer, fechamos os assuntos que hoje estão em evidência. E com isso ele vai tendo a percepção, vai tendo armazenamento de informações, para depois, na hora que ele precisar tomar uma decisão, ele puxa a gavetinha lá e fala, aqui está o que eu preciso lembrar do que eu tenho que fazer agora. Já dá para dizer, então, que ano que vem tem RIC Rural Summit na hora? Com certeza, com certeza. Nós já estamos elaborando aí, né, esses projetos. Vamos buscar parceiros no mercado, né? E é importante, porque você tem mais tempo para discutir, né? Nós temos o programa rural, temos o programa na rádio, mas nas lives você consegue discutir mais o assunto e ter essa interação, a participação do público de imediato. Então, essa é uma troca muito importante e eu acho que é muito válida.